Para a surpresa de ninguém, uma plataforma DeFi a Transit Swap por meio de um bug no código de um contrato de swap permitiu que o hacker levasse para casa 21 milhões. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo ao da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário para o YouTube entender que esse conteúdo é de relevância e levar para mais pessoas. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, para quem não sabe, a Transit Swap é um agregador multi-chain de exchanges. Depois que o hacker ensacolou o dinheiro, aconteceu o que acontece de costume. A Pack Shield foi atrás do meliante e dessa vez empresas como Slow Mist, Bitrace e Token Pocket ajudaram na busca. Após a revelação, a Transit Swap emitiu um pedido de desculpa aos usuários com esforços para rastrear e recuperar os fundos roubados. Lamentamos profundamente, afirmou a Transit Swap, ao revelar que um bug no código permitiu que um hacker fugisse com cerca de 21 milhões. A empresa de segurança blockchain Pack Shield chegou à conclusão de que o ataque foi devido a um problema de compatibilidade ou confiança equivocada no contrato de troca. E o resultado foi a seguinte declaração da Transit. Temos muitas informações válidas sobre o autor dos ataques, um IP do hacker, e-mail, endereços on-chain associados, e faremos o nosso melhor para rastrear o hacker e tentar uma ponte de comunicação para recuperar os valores. A investigação em andamento sugeriu que o hacker pode ter realizado saques anteriores de exchanges conhecidas, e a Transit Swap prometeu compartilhar mais detalhes com a comunidade no devido tempo acrescentando. Obrigado por sua compreensão e confiança. Por fim, a Transit Swap confirmou que mais tarde o hacker havia devolvido 70% dos fundos. E bom pessoal, alternando as medidas de segurança atualizadas e implementadas pelas empresas de criptomoedas, os hackers continuam evoluindo seus métodos para enganar os investidores. A quantidade de hacks em DeFi está alta, e em abril, dados da China Lease apontaram que os hacks nas plataformas de finanças descentralizadas roubaram mais dinheiro do que nunca. Entre 2020 e o primeiro trimestre de 2022, 35% dos roubos ocorreram por falhas de segurança. E em agosto saiu um pré-relatório desses crimes com cripto que a China Lease solta anualmente. O resultado foi que até julho, 1,9 bilhões em criptomoedas foram roubados de plataformas DeFi. Dos 10 maiores roubos realizados por meio de hacks em DeFi, metade rolou apenas nesse ano. E o que isso quer dizer é que é muito fácil copiar uma coisa de uma blockchain para outra e lançar a minha própria criptomoeda, o meu próprio protocolo DeFi, e por erros e bugs, falhas de segurança acabam acontecendo. E quem acaba perdendo dinheiro é nada menos do que um investidor. Nesse caso, a Transyswap teve até sorte porque o hacker devolveu 70% dos ativos roubados. Mas existem casos que nada é recuperado e as pessoas só perdem dinheiro mesmo. Então muito cuidado pessoal na hora de colocar o seu dinheiro em qualquer projeto ou protocolo. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.